Eu Gastei De Pontarinha Sega Arras Gó daí E E K Mane O Knappe Sou Ovit pro 3 do H Eu Gonei Pro Vista Eu Gonei Pro Minha Vindé Ano Hotan Né Vindé Vendé Vendé Team Sovindé Eu Gastei De Pontarinha Sega Arras E A Sega Arras Knappes Sou Ovit pro 3 do H Eu tenho o meu trabalho De eu kutar, eu kutar em um kit de grau, men Slutar, eu letar até o lugar Plydorna stashar a nossa tabba Dereza, gráborna kutar sina varor Head-sit, com blá luz, o ombro, dets fér Eu estou dramatizado, é muito difícil de ver Quando tabbarna er echar Trae-te-fram-de-não, você não sabe Você pode ser assim, você rica, se você tvecar Eu não sei se, como eu estava, eu estava Quando eu saí, eu estava devagar Eu estava devagar, 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 eu estava devagar Eu preciso, eu só acalhar, eu sei novo, eu sou Eu sei que eu vou colocar, eu tenho que falar Eu sei que eu repetir, cumprir e outra vez Eu sei que nem algo que eu gosto Eu tenho que se que eu me falo, eu fico um pouco Eu sei que eu estou a se que eu sei, eu certeza que você tem que é Ninguém é a ser, ninguém se Não posso ir embora, nem ideia Eu sei que não sei quando estamos brincando de Eles sabem de nos espeus, não se não vai ficar em somem Nunca de não, eu vou tirar aqui, eu sei lembro Se você não sabe o que eu sei Gostaria a tugar e a te, eu sei Eu vou falar, muitos não tem mais eu não gosto de quantos para soar Ninguém pode muito embora ou não desculpa de vidrios Três de aparece vários neles eu estou com medo porque a peça eu não gosto de nada eu respeito quando eu gritar eu falo que eu sou eu, eu como vou fazer eu falo em uma nova Inhalerar de me braja Respekterar na grindar Eu sveja, slépe, bara fire Eu sveja, atrahera naia Jaga se de buntar, inga sedlar Inga sedlar Knapp sovit por 3 dagar É por 3 dagar Eu tenho oito no vinho, eu tenho o meu Quando eu vim, eu tenho oito quando eu vim Mas eu venho, tipo, como vim Jaga se de buntar, inga sedlar Inga sedlar Knapp sovit por 3 dagar Eu tenho oito no vinho, eu tenho oito no vinho Eu tenho oito no vinho, eu tenho oito quando eu vim Eu tenho oito no vinho, eu venho, tipo, como vim Ah, yeah